Meus amigos, aqui quem fala é o deputado Priante. Eu estou aqui pesquisando, trabalhando, inconformado com toda essa situação que ocorreu aí ultimamente, o veto da medida provisória 756, o compromisso de remeter ao Congresso, à Câmara dos Deputados, o projeto de lei na semana passada e não chegou. E acompanhando todo o noticiário internacional, percebendo aí a lambança da primeira-ministra da Noruega dando pitaco e pito do Brasil com relação à nossa política ambiental, se achando no direito de anunciar corte de verbas para financiamento de política de preservação das nossas florestas na Amazônia e coisas desse tipo. Na verdade, tomei uma decisão política aqui, vou essa semana ainda fazer uma incursão política na Câmara no sentido de fazer uma auditoria nesses recursos que chegaram ao Brasil, travestido de recursos para a proteção ambiental, na verdade, atravessado para ONGs financiadas para dar pitaco na nossa política ambiental e, na verdade, são recursos que vêm acompanhados de ameaça, se não fizer assim, assado, cozido, nós não mandamos recursos, e fazer um movimento no sentido de que o Brasil rejeite este recurso e passe a ter uma posição mais vigorosa no que diz respeito a essa situação internacional, fazendo vozes de que a política ambiental brasileira que tem que cuidar é o governo brasileiro e não ouvir pitaco de primeira-ministra da Noruega que está fazendo discurso para tentar sobreviver politicamente na disputa interna lá na Noruega. Então, aqui eu faço essas considerações aos amigos e mando aqui para todos um detalhe muito importante, uma foto dos rios da Noruega, da mata seriado dos rios. Na verdade, é aquela velha política, faz o que eu mando, não faz o que eu faço. Então, nós vamos para cima de maneira vigorosa, fazer o enfrentamento político, fazer com que o Brasil rejeite esse recurso e que nós possamos dar uma virada nessa questão ambiental no Brasil.